E aí, vitaminados? Aqui é a Nanda e sejam bem-vindos para mais um vídeo de abogos! E galera, estamos aqui no modo normal, porque é sobre isso. Ai, eu já tô de boné porque minha franja tá uó, tá horrível. Então, o que eu fiz? Coloquei um boné, né, mano? Pra ficar bonito. Agora, quem que tá fazendo? Cinza ou laranja? Sai daí, um dos dois! E vocês viram que só um é um impostor, né? É um impostor. É muito difícil desse impostor ganhar sozinho. Não sei. Posso estar falando balelas, mas também posso não estar falando balelas. Beleza, tem scan? Tranquilo. Perfeito. Maravilha, Raves. Ah, tem um lixo, né? Não vou fazer agora, não. Vou esperar. A amarela tá aqui. O que a amarela tá fazendo aqui, mano? Não tem task, não, meu filho? O rosa veio daqui. Tem outro rosa aqui. Tá. Esse impostor eu acho que vai ser muito difícil dele atacar. Só acho. Ai, meu Deus do céu. Tinha um azul ali embaixo. Beleza. Cara, isso aqui vai ser eterno. A gente vai terminar por task. O que fica vendo? Oito, nove, dez. Tá, tem um pânico ali. Não confie em um pânico. Branco. Ai, meu Deus do céu. Que movimentação esquisita. Quem veio pra cá? Roxo. Tá. Vou fazer aqui. O rosa entrou ali. Tem que ficar ligado, né? Será que eu falo besteira? Mas aí é o jogo da memória também, né, mano? Não dá pra prestar muita atenção. Aê, perfeito. Deixa eu ver as câmeras. Roxo. Ah. Roxo tá lá ainda, hein? Roxo entrou na navigation, não saiu nunca mais. Não sei se tem engenheiro. O roxo entrou na navigation, não saiu nunca mais. Ei, 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 ei. Sus do roxo. Eu vi ele indo por lá nas câmeras. Antes de vocês chegarem. Eu tenho scan. Quem quiser ver. Massos do roxo. Roxo, então. Eu fiz o lixo. Eu. Sou um engenheiro, nem eu. Eu tava do outro lado. Onde você tava? Que você entrou na navigation e nunca mais saiu. Eu vou no roxo. Vou no roxo. Mano, se eu... Mano. Mano. Se eu acertar de... Dá caruda, assim. Nossa senhora. Tenho scan. E lixo. Só pra eu deixar avisado, né? Porque vai que a pessoa não é, né? Aí eles vêm jogando em cima de mim. Mas não é. Beleza. Se quiserem me seguir, vão no scan. Meu Deus. A minha unha tá gigante. Vocês já sabem. Tá difícil de escrever. Então vai ser tudo errado mesmo. Não tem problema nenhum. Falta o ciano e o vermelho votar. Ah, colocou três horas de votar sol. Depois de três horas, aconteceu. Voltaram no roxo. O roxo era uma suspeita gigantesca, cara. Eu acertei de primeira. Meu Deus do céu. Os humilhados estão sendo exaltados. Bora pra próxima. Eles não apareci dando o mesmo server. O pior é que um impostor é muito difícil. Tipo assim. Muito difícil. Vamos ver. Alguém vai descer aqui? Ó, ó, ó. Ei, 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 ei. Vê meu scan, cara. Não se fazem mais tripulantes como antigamente. Olha, vou te contar, viu? Vou te contar, mano. Ah, beleza. Ganhamos. Bora pra próxima. Terceira rodada. E tripulante novamente. Cientista! Isso já me salvou algumas vezes, hein? Algumas vezes não, né? Uma vez. E agora eu entendi que vocês falaram pra mim que isso aqui recarrega. Com tasks. Mas e aí você acabou as tasks? Não recarrega mais? É tipo isso? Eita. Alguém vai... Eita! Alguém já foi de camis e bebes. Provavelmente não é elétrica, né? Aonde? Hum. Nossa, ou eu fui muito rápido ou... ou realmente elétrica. Hum... Ah, mano. É. É isso. Elétrica. Começo de jogo é extremamente confuser. Confuser. Tá. Alguma suspeita? Não sei, né? Às vezes... Sei lá. Tá caindo muita gente, cara. Desde que eu entrei no server tá caindo muita gente. Será que tá subindo o ping deles? Porque assim... Sei lá. Falou skip, vou voltar. Agora é isso. Entendeu? Não interessa o que tá no começo do jogo. Falou skip, vou... Vai tomar. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Tá todo mundo caindo. Meu ping tá estável em 173. Gente. Galera... Ixi! O que que é isso, cara? Tô falando em inglês. Tem outro aqui falando em Spanish. Tá tudo Amistad Reds. O que é isso, cara? Tô entendendo marre nada, meu anjo. Tô entendendo nada. O povo segue colocando uma votação infinita. Ah! Eita! Eu achei que só eu ia votar, hein? Falou skip, tomou voto. Tem coisas impostores ainda. Um. Tá bom. Está bueno. O cara falou em inglês lá, mano. Meteu louco, né? Meteu o famoso loucaço. Esse preto aí com essa movimentação esquisita. Ah! Tentou me fechar ainda. Ué! A barra de tarefa não está visível. Isso é um problema. O cara falou que tinha scan aqui. Tem? Vai, minha filha. Você vai fazer? Ah! Você vai fazer. Você vai me matar, né? Beleza. Beleza. O preto também aperta o botão depois. Socorro. Ué! Como que é o nome? Se ela saiu da partida, acabou o game? Ela me matou, acabou o game? Ela era a última impostora. Among bugs? Again and again? Nossa senhora. Dá uma mistura de idiomas isso aqui, tá? Mua! Mua! Ai, meu Deus. O que está acontecendo? O povo está caindo. Tem gente falando espanhol. O outro está falando inglês. Estão votando no badge. Gente! O impostor caiu. Dá para entender mais, né? Ou era metamorfo, né? Ou era metamorfo. Tem essa questão. Esqueci desse detalhe. Eu esqueço que tem essas coisas no game ainda. Quem será que era? Porque o preto estava aqui mesmo no botão. Então não era o preto. Quem é? Tá, ele realmente. Ele é inocente. Cadê o outro? O preto. Está faltando uma pessoa, não? Ah, não. Não. Tá. Ah, tá. Tudo certo. Ah, beleza. Trancou todo mundo junto. O que será que era agora, mano? Porque foi instantâneo. O rosa me matou. E que toda partida, velho. Então assim, não... Né? Não desses dois, hein? Ah! Eu vou salvar. Não vai matar, não. Ai, meu Deus. Peraí. Cadê? Ah, verde. Seu cachorro pilantra. Peraí. Tá carregando ainda. Isso aqui é infinito, cara. Ei. Ó. O impostor apertando o botão. Ah, eu sou um anjo da guarda maravilhoso. Vai. Me fala. Skip, hein? O Jackson mandou um skip. Tem dois too dark storm. Blanco. Ai, meu Deus. Se o preto tivesse prestado... Ah, eu com o negócio do ventilador. Se o preto tivesse prestado atenção que ele entrou com o verde no lugar. Ai, ai. Nessas horas dá uma agonia, né? Porque, assim... Quando você tá morto, é muito mais fácil de saber quem é o impostor do que quando você tá vivo, né? Mas, enfim. Ai, meu Deus do céu. Black. O que que vai acontecer aqui ainda? Porque... Como que eles não se entendem? Se era pra falar só... Isso aí é só espanhol. Era pra falar só espanhol. E expulsaram o preto. Olha só, hein? Esse verde, mano. Esse verde. O cara disse que fez meteoros e ainda expulsaram ele. Parabéns, verde. Você... Você é uma máquina, velho. Tá, quem eu protejo agora? Meu Deus. Não fiquem perto. Não fiquem... Ei, não. Não, não. Ainda... Não. Ainda tinha uma chance. Ainda tinha uma chance. Eu ia proteger. Eles não deixaram eu proteger. Ai, não acredito nisso, cara. Foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Porque a primeira partida, mano, não durou um minuto. Representei. Às vezes tem que funcionar essa cabeça, né? Então, foi bem legal. E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Um abraço e... Parabéns!